Dando continuidade às comemorações de 7 de setembro, em Rio Preto, milhares de pessoas foram até a Avenida Badiba City para assistir ao desfile. Representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícias Rodoviárias e Tiro de Guerra abriram os desfiles em Rio Preto. Tiro de Guerra, Rio Preto, Brasil! Nem o helicóptero Águia ficou de fora do desfile em comemoração à Independência do Brasil. 32 instituições, entre entidades e escolas, também participaram do evento. Foram 10 fanfarras e cerca de 3 mil componentes, entre apresentações de música, dança e exibições esportivas. Para eles, fazer parte desta festa é uma grande alegria. Ah, é muito importante para mim, muita honra. A importância do nosso Brasil. Muito interessante, muito gostoso, é uma manção muito grande estar entrando na Avenida. E mostrar um pouquinho também, representando a nossa pátria, né? O 7 de setembro, com uma data cívica mais importante do nosso país, ela tem esse valor especial, num momento em que o civismo e o patrotismo, ele é muito importante para que a gente possa recuperar o nosso país. Cerca de 10 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, compareceram à Avenida Badiba City. Quem acompanhou todo o desfile, aprovou. Eu acho uma data bonita para ser comemorada, né? Principalmente porque o meu filho está participando aí, né? As crianças crescem já respeitando, né? Começa por aí a pátria. A gente tem que resgatar o civismo no nosso país, né? Então, estar aqui, estar presente, significa que a gente mostra amor ao nosso país.